Nada, não me falta nada Quando estou contigo Quando estamos sós Te juro não me falta nada Quando ganho um beijo Todo o universo Se transforma em ti Quando estamos em um quarto Tão apaixonado Eu canto pra você E sentir seu jeito meigo Em meu corpo molhado É o que me dá prazer E lentamente eu te vejo amor Sem que perceba o tempo E entregamos nossos corações Com todo sentimento Estou seguro Não há nada melhor Do que dormir contigo Até que sai o sol Definitivamente Quando estamos juntos Não nos falta nada Nada, não nos falta nada Nada, não te falta nada Fique bem tranquila Que eu te prometo Sempre estar contigo Sempre estar contigo Sem fazer sofrer Quando estamos em um quarto Tão apaixonado Eu canto pra você E sentir seu jeito meigo Em meu corpo molhado É o que me dá prazer E lentamente eu te vejo amor Sem que perceba o tempo Sem que perceba o tempo E entregamos nossos corações Com todo sentimento Estou seguro Estou seguro Não há nada melhor Do que dormir contigo Até que sai o sol Definitivamente Quando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Yeah, yeah No nos falta nada Baby Baby Amém. Amém.